Óleo essencial e essência são a mesma coisa? Não, eu percebo uma grande dificuldade das pessoas aqui na Esteticia na hora da compra entre um e outro. E eles são totalmente opostos, sendo que a essência é sintética e serve apenas para aromatizar o ambiente. E o óleo essencial é 100% puro, extraído das plantas aromáticas, sendo que possuem diversos benefícios terapêuticos e é necessário uma grande quantidade de planta para fazer a extração do óleo essencial. Por exemplo, eu preciso de mais ou menos uma tonelada de planta para extrair um litro de óleo essencial, então é muita coisa. E eu tenho essas propriedades das plantas concentradas nesse vidrinho, por exemplo, que aqui tem 10 ml de óleo essencial de alecrim, sendo que eu tenho em média 10 kg de planta, então é muita coisa. Por exemplo, aqui o óleo essencial de alecrim, ele possui efeitos na concentração, ativa a memória, então ele é muito utilizado para estudo. Já se eu fosse pegar uma essência de alecrim, ela não teria todos esses benefícios, apenas teria o aroma do alecrim. Temos também o óleo essencial de lavanda, que tem efeito calmante, ansiolítico, e eu tenho esses benefícios com as diversas formas de uso, que isso a gente deixa para um outro vídeo. Então, isso também justifica o valor entre um e outro, sendo que as essências, elas têm um valor único, mais acessível, e os óleos essenciais, eles variam muito o valor, justamente por essa quantidade de planta que é necessário na hora da extração. Então, um óleo de lavanda, ele vai ter em média um valor de 30 reais, e um óleo de rosas, mais ou menos aí uns 300 reais. Isso justifica, porque eu necessito de muita rosa, muita pétala, para fazer a extração do óleo. Então, espero que eu tenha sanado aí as dúvidas de vocês, referente o óleo essencial e a essência, e se você gostou do vídeo, curta, compartilha, e segue nós aqui no canal.